Na mistura de batidas, ritmos e instrumentos, eles mostram a qualidade da música regional. Eu tô falando dos tucumanos, que já estão aqui do meu lado, dois integrantes da banda, o Danielson Novo e também o Clóvis Rodrigues. Sejam bem-vindos. Obrigado, Débora. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Ó, conta pra gente, conta aqui pro pessoal de casa, pra mim, um pouquinho da história da banda. A banda já existe há quanto tempo? Bem, o projeto inicial começou em 2001, né, quando esses caras começaram a compor no violão, Danielson Novo e Maurício Pardo. E em 2006 a banda se formou mesmo, com o resto dos integrantes, eu entrei com algumas composições também, e a gente seguiu de 2006 até hoje, tá fazendo nove anos de banda, né, nós temos nove anos de banda aí, com muita história pra contar. Qual a intenção de vocês com a letra da música, com o ritmo e tudo mais? Bom, a gente, todo mundo aqui já tem uma história, antes mesmo de iniciar a banda dos tucumanos, todo mundo já tinha uma história que vinha de influências do rock'n'roll, o Clóvis tinha, ainda tem até hoje a banda Platinados, o Maurício Pardo era um cara que também escrevia e curtia muito a cena rock'n'roll, eu também. A necessidade da banda, os tucumanos em si, eu acredito que tenha sido expressar realmente sentimentos e vontades nossas em forma de música, né, e encontrar um caminho que a gente pudesse estar livre pra fazer isso, né. Então eu acho que daí nasceu o repertório 100% autoral da banda, não porque a gente não levante uma bandeira, ah, a gente tem que ser banda autoral ou não tem que ser banda cover, mas simplesmente pela demanda mesmo de músicas que se criam na banda e necessidade que a gente tem de expressar nossas verdades em forma de música. A banda tá planejando um trabalho novo, tá trazendo alguma coisa diferente pra esse ano ainda? Sim, a gente passou o primeiro semestre do ano compondo músicas novas, fazendo novos arranjos de músicas que a gente já vinha fazendo nos shows, e agora no final do mês a gente tá entrando no estúdio pra gravar um single, o 120 Ponta Negra, né, uma música nova aí que tem tudo a ver com esse cenário. É realmente um cenário que ele é propício, né, pra falar um pouquinho dessa música. É, tem muita história, né, como eu tinha dito antes, né, o que a gente compõe é o que a gente vive, é o que a gente vê, né, e essa música aí foi um belo dia de nostalgia, né, então ela veio como inspiração, né, recebi na verdade e fiz a música, passei pra galera, mostrei pro Denise, olha essa música nova aqui, eu acho que a gente tá no momento de trampar músicas novas e veio como mão na luva. Naquele dia lembra, na Ponta Negra lembra, Domingão virado, cantando bem alto um reginaldo no busão rotado, o céu azul, a turma unida pro pecado, alegria, diversão. Os Tucumanos, a gente, na nossa trajetória aí de nove anos, a gente teve algumas oportunidades bem legais e até surpreendentes pra gente mesmo, né. A primeira grande oportunidade, eu acho, nesse sentido, foi ter participado logo no início da banda de um convite de documentaristas franceses que estavam viajando pela América Latina fazendo registros sonoros. Isso foi veiculado na TV europeia, não só na França, mas em outros lugares, né, TV arte, que é uma coisa voltada mais pra arte e cultura. E aquilo já nos surpreendeu, né, porque nos buscaram, porque encontraram uma certa peculiaridade no tipo de som que a gente fazia. Posteriormente, a gente teve a oportunidade aí em 2012 do Brazilian Day, que foi de Nova York, né, edição de Nova York, que é o maior evento do Brasil no exterior. E surgiu o convite pra nós apresentarmos o nosso trabalho lá, a gente não tinha dinheiro pra ir, fez campanha e conseguiu juntar com o apoio de todo mundo pra poder chegar lá e representar o Amazonas. Primeira vez que o maior estado do país foi representado na maior festa do país no exterior, né, então foi bem interessante também o marco. Tem surgido algumas boas oportunidades de difundir nosso som, mas a gente percebe que a necessidade maior ainda é a gente difundir o som na nossa própria casa. Tem surgido mais espaços, né, pra quem faz os trabalhos artísticos aqui mostrarem seus trabalhos. Mas eu acho que ainda precisa fazer muito, né, não só pela mídia, mas também o esforço de todos mesmo pra que nós possamos nos conhecer melhor. Desde quando eu comecei a trabalhar com composições autorais, sempre busquei essa identidade de onde eu vivo no que eu falo nas músicas, né, e tem essa identificação com as pessoas que vão no show, né, Olha, realmente o que tu estás falando aí tem a ver essa música aqui, até momentos assim, tipo, cara, essa música que tu fizeste me marcou, conheci minha esposa em determinado ano, num show de vocês, várias vezes, e tipo, meu filho tá aqui, é o fruto disso tudo, entendeu? Então tem essa identificação, essa busca de identidade, né, na musicalidade do que a gente faz ou seja qualquer outra banda que se faz som aqui em Manaus, né. Tendo como cenário a praia da Ponta Negra, foi difícil resistir à vontade de sentir o Rio Negro bem de perto. A 120 Ponta Negra... Exatamente. É exatamente isso aqui. É isso aí, é isso aí. Aconteceu aqui, né. Aconteceu aqui. Os tucumanos se sentem honrados de serem amazônicas. Lembra, 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 desse corpo meigo e tão pequeno. Nesse corpo meigo e tão pequeno. Nesse corpo meigo e tão pequeno. E aí E aí